Hoje, já eu da luz Hoje, já eu da luz Presente no teu olhar Diz-me o que pensas sem esperar Presente no teu olhar Diz-me o que pensas sem esperar Hoje, já eu da luz Hoje, já eu da luz Diz-me o que pensas sem esperar Hoje, já eu da luz 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 Feliz nas brumas do mar Hoje, já eu da luz 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma